Música Olá, a presidente afastada Dilma Rousseff afirma que o resultado da perícia feita pelo Senado Federal a respeito do impeachment demonstra a fragilidade do processo. O laudo aponta que a petista não foi autora das medidas conhecidas como pedaladas fiscais. Em entrevista à Rádio Metrópole FM, a petista disse que as razões que levaram ao impeachment são completamente infundadas. E os pré-candidatos ao posto de vice-prefeito na eventual chapa do prefeito Assemi Neto devem testar a popularidade no tradicional desfile cívico 2 de julho. Já estão confirmados o deputado Bruno Reis, do PMDB, Silvio Pinheiro, do PSDB e Luiz Carreira, do PV. Já Guilherme Belintani, do Democratas, desconversou e disse que não tem programação no evento. João Roma, do PRB, não foi localizado. E falando em pré-candidato a vice, o ex-secretário Silvio Pinheiro agora tem o nome cotado para a Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana no Ministério das Cidades. Antes, o tucano estava sendo cogitado para o comando do Fundo Nacional para Educação, o FNDE. Para mais detalhes, acesse bocalnews.com.br